Aquecer a minha matéria, a esperança a verificar Nossa fé se anima, é Jesus que vai chegar Pode ver a tua vida, nós queremos preparar Vem, Senhor, que é Natal, venha a ser em nosso mar O ar de vento, os amigos, nós queremos preparar Vem, Senhor, que é Natal, venha a ser em nosso mar